Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 7 de junho. O dia seguinte há mais um jogo do Glorioso na temporada, empate por 0x0 contra a LDU, lá na altitude de Quito. O Botafogo fez um jogo interessante, de modo geral, né, tirando ali 30 minutos do primeiro tempo, em que a LDU teve um amplo domínio, o Glorioso soube se comportar dentro dessa partida. Começou até de forma surpreendente, né, fazendo um bloco médio-alto na altitude, ousadia e alegria. Mas os primeiros 15 minutos do Botafogo, lá em Quito, foram bem interessantes. Muito embora a LDU, quando tinha a bola, era muito incisiva. Não à toa, com 23 minutos do primeiro tempo, eles já tinham 7 finalizações. Inclusive, algumas com algum perigo. O Lucas Perry teve que fazer uma grande defesa na primeira etapa, uma defesa de velocidade de reação ali, muito apurada. O cara estava perto, chutou e o Lucas Perry conseguiu defender com a sua mão esquerda. Veio o segundo tempo, depois desses 30 minutos aí na primeira etapa, em que a LDU, de fato, cresceu para cima do Botafogo. E no segundo tempo, a estratégia do Glorioso foi bem interessante. Nós conseguimos, de certa forma, ter o controle do segundo tempo. A LDU, diferente do que aconteceu na primeira etapa, demorou muito para conseguir o seu primeiro chute no gol do Botafogo. E, enquanto isso, o Botafogo foi se soltando gradativamente. Soube levar a partida, né? Verdade seja dita. O Botafogo, na maior parte do segundo tempo, soube conduzir o jogo. A gente tem que destacar, claro, a belíssima defesa do Lucas Perry no fim. Infelizmente, lamentar a chance desperdiçada pelo Lucas Fernandes. Tem que enaltecer a partidaça do Adrielson. Mais uma, né? É rotina o Adrielson jogar da maneira como ele vem jogando. Por cima, por baixo, que zagueiro, meus amigos. Que zagueiro, sempre lembrando, Adrielson estava livre no mercado, estava a caminho do São Paulo e o Mazuco conseguiu atravessar a negociação. Pois é, o Adrielson poderia não ter sido jogador do Botafogo. Ainda bem que o André Mazuco conseguiu intervir e o Adrielson fechou com o Botafogo. No meio de campo, Tietchê parecia até que tinha dois pulmões. Pois é, brincadeira aqui, mas cara, o Tietchê é simplesmente incrível. O homem está em todos os lugares, cara. Se movimentando, pressionando lá na frente, voltando. Realmente impressionante. Já o Marlon Freitas, que deu um vacilo à verdade na saída de bola no segundo tempo, mas conseguiu, por diversos momentos, fazer as inversões, fazer essa bola girar de um lado para o outro, que é uma das principais funções que o Marlon Freitas precisa executar. O Eduardo não foi um jogo tanto para ele assim, embora não tenha estado mal, tá? Sinceramente, não esteve mal. Mas o Eduardo tem uma característica, uma qualidade, que é muito destacada. Que é a capacidade de, com um único toque na bola, clarear a jogada, acelerar o jogo. Só que na altitude, tu não pode ficar acelerando o jogo o tempo inteiro. Então, o estilo de jogo era diferente daquilo que normalmente o Eduardo nos entrega. Mas, repito, não esteve mal. Só foi um jogo onde as principais qualidades do Eduardo não puderam aparecer. Pelos lados do campo, o Vitor Sá, no primeiro tempo, não tem muito o que falar, né? O Botafogo teve 15 minutos ali de uma boa presença dentro da partida no primeiro tempo. Depois, a gente teve que mais correr para trás do que outra coisa, né? Porque tinha espaço para ele explorar. E o Vitor Sá, pela esquerda, teve que ficar fazendo a recomposição. Justamente para ajudar o Hugo. O Hugo que, em alguns momentos dessa partida, meio que se desligava, lamentando uma jogada. Ou reclamando com o árbitro alguma decisão. E, em alguns momentos, isso poderia ter complicado o Botafogo. Mas, em outras etapas da partida, até que apareceu bem com interceptações, afastando a bola. Mas a diferença dele para o Marçal é bem evidente para todo mundo. E todos nós sabemos que, ali na lateral esquerda, quando o Marçal não joga, a gente acaba tendo um gap, uma distância muito grande entre o que é o titular e o que é o reserva. Lá do lado direito, o Rafael, no primeiro tempo... Cara, o Rafael, infelizmente, ele não aconteceu no Botafogo, né? A gente fica com aquela esperança. Será que agora vai? Mas a irresponsabilidade do Rafael na hora de chegar junto nos jogadores é algo que ele não aprende. Ontem, contra a LDU, o Rafael chegou junto do Alvarado, mas chegou com a sola da chuteira no tornozelo do adversário. Numa competição sul-americana, isso nem sempre rende uma revisão do VAR, um cartão vermelho. Mas no Campeonato Brasileiro, quantas vezes a gente já viu esse tipo de lance render uma revisão em um cartão vermelho. Imagina se o Botafogo, na altitude, fica com o jogador a menos. Pois é. Essa irresponsabilidade do Rafael parece que não vai mudar. E muito me preocupa, sinceramente, a gente precisar do Rafael num jogo eliminatório e o Rafael acabar dando uma entrada como essa. Hoje, sendo muito sincero, eu me sinto muito mais seguro quando o Di Plácido está em campo e olha que ele ainda tem margem para evoluir, pelo menos na minha opinião. Mas me sinto muito mais seguro com o Di Plácido em campo do que com o Rafael. Infelizmente, essa irresponsabilidade do Rafael é um preço muito alto que a gente tem que pagar. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer em relação a essa lateral direita. O Gustavo Sauer, na primeira etapa, não foi tão participativo. O time, de modo geral, no primeiro tempo, teve um período muito prolongado, onde a LDU esteve muito confortável. Mas, no segundo tempo, eu gostei da participação do Gustavo Sauer. Com e sem a bola, uma das grandes críticas que a gente faz ao Gustavo Sauer é a baixa intensidade na hora que tem que auxiliar na marcação. Mas ontem, ontem mesmo sem ter sequência de jogos, ontem ele resistiu muito bem na altitude. Por diversas vezes estava lá atrás ajudando e em outros momentos, com a posse da bola, puxando essa bola numa arrancada para tirar o time lá de trás. Então, foi um cara participativo. Não é que ele tenha feito um jogaço, não, não é isso. Mas foi um cara participativo. E me surpreendeu a capacidade física de resistir na altitude, mesmo sem ter minutos nos últimos jogos. O Sauer não vem jogando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Isso não tem acontecido. Então, honestamente, me surpreendeu a maneira como ele resistiu. Demorou para ser substituído, no fim das contas. A entrada do Júnior Santos foi boa. Como centroavante, a gente sabe que o Júnior Santos entrega uma característica muito diferente da do Tiquinho. Tiquinho segura a bola, faz o pivô. Tiquinho é um finalizador e um construtor ao mesmo tempo, né? Não é tão simples assim você ter um jogador do nível do Tiquinho. Mas o Júnior Santos, quando esteve na sua principal característica, puxando aquele contra-ataque após a defesaça do Lucas Perri, fez o que a gente espera dele, né? Levou na velocidade, cruzou para trás. E aí, rapaz? O Lucas Fernandes é destro. Eu estou até agora tentando entender por que ele não ajeitou o corpo para bater de primeira. Porque ele tem essa capacidade. Mas ali, meu irmão, a ideia não... O pensamento e o corpo estiverem em situações, em planos diferentes, digamos assim. Porque o Lucas Fernandes recebe a bola e, quando recebe a bola, é o que ele pensa que vai fazer. Aí, realmente, ficou complicado. Vale destacar que, nesse contra-ataque, quando o Perri faz a defesa e o Botafogo tenta sair com o Luiz Henrique, ele erra a puxada do contra-ataque original. Ele tenta partir para cima do marcador, perde a bola. Só que o jogador da LDU força o passe e o Di Plácido consegue recuperar. Mas o Luiz Henrique não pode errar esse tipo de jogada, sinceramente. E ontem entrou mal, né? Ontem entrou mal. Já tinha entrado mal no jogo anterior. Contra o América Mineiro foi bem. Fez até gol e tal. Foi muito bem. Mas no jogo anterior, já tinha entrado mal, né? E a gente fica lamentando. Porque essa oscilação do Luiz Henrique, ela tem mais momentos de baixa do que de alta. É um garoto que tem talento, na minha opinião. Mas a capacidade de decisão, de tomada de decisão do Luiz Henrique, realmente deixa a desejar em diversos momentos. Conseguimos um empate. Um ponto muito importante. O Perry e o Adrielson. E o Tietchê, sendo os três grandes destaques, na minha opinião, do Botafogo nessa partida. E a gente volta ao Rio de Janeiro com nove pontos. Líder da Copa Sul-Americana. Era o grande objetivo, né? Voltar na liderança. Agora, o cenário é o seguinte. O Botafogo tem nove. A LDU tem nove. O Botafogo tem cinco gols de saldo. A LDU também tem cinco gols de saldo. O Botafogo, nesse momento, está na frente por conta dos gols marcados. Nove contra sete. E na última rodada, o Botafogo, no Newton Santos e a LDU, lá no estádio Casablanca, lá em Quito, cada um vai ter que fazer a sua goleada. Os jogos vão acontecer no mesmo dia e horário. Se o Botafogo golear por 4x0, obriga a LDU a ter que fazer 5x0. Isso porque a LDU vai ter que superar o Botafogo no saldo de gols. Então, a vantagem é nossa. E terminar na primeira colocação é fundamental. Se você termina na primeira colocação, você não disputa o playoff das oitavas. Você foge de dois jogos adicionais, desgastantes na temporada. E isso, para o Botafogo, claro, é absolutamente essencial. Virando a chave, agora a gente tem que olhar para o Campeonato Brasileiro, onde o nosso próximo adversário é a equipe do Fortaleza, que jogou ontem, inclusive, na mesma Copa Sul-Americana. Fortaleza vinha com 100% de aproveitamento na competição, estava com 12 pontos, mas adiou a sua classificação para as oitavas de final. Segue na liderança do grupo deles, mas adiou essa classificação porque foi derrotado pelo Lanterna do grupo, o Estudiantes de Mérida, décimo colocado, entre 15 equipes que disputam a primeira divisão venezuelana. Pois é. Só que o Fortaleza entrou com um time muito modificado, tá? O Fortaleza não entrou com seus principais jogadores. Entrou com um time bastante modificado, uma viagem desgastante também, né? Lá para a Venezuela. Menos desgastante do que do Rio de Janeiro para a Quito, é verdade, mas ainda assim tem esse desgaste do deslocamento e tudo mais. Só que os principais jogadores do Fortaleza, conforme eu disse, foram poupados. Até entraram no decorrer da partida, né? Já que o Fortaleza estava perdendo e o Voivoda foi tentar pelo menos um empate, pelo menos voltar com um ponto lá para a Fortaleza. Mas não foi possível. No sábado, contra o Botafogo, o time cearense vai estar com algumas peças um pouco mais descansadas. A gente não sabe se o Tiquinho vai jogar nessa partida de sábado. A gente espera que sim. Porque, afinal de contas, depois desse jogo, a gente vai ter a pausa da data FIFA. E nessa pausa da data FIFA, é um período estratégico para o Botafogo poder recuperar seus jogadores, reenergizar e, dessa maneira, poder voltar no retorno do Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá e depois contra o Palmeiras, ambas as partidas fora de casa, com aquela intensidade máxima. Então, vencer o Fortaleza vai ser muito importante. O Botafogo tem vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, dois pontos. O Palmeiras enfrenta o São Paulo no Morumbi. E, caso não vença, a gente pode, de repente, ir para essa pausa da data FIFA com quatro pontos de vantagem ou até mais para o vice-líder. Vale lembrar que, dentre as equipes que estão no G4, o Atlético Mineiro recebe o Red Bull Bragantino, o Flamengo recebe o Grêmio, que é quarto colocado, o Flamengo é quinto, e o Palmeiras visita o São Paulo, o Palmeiras vice-líder, enquanto o Botafogo recebe a equipe do Fortaleza. São os adversários mais próximos que a gente tem que estar de olho. Só que, no Campeonato Brasileiro, quando você é líder, basta você fazer a sua parte, né? Se você faz a sua parte, está tudo resolvido. E a gente espera que, para esse jogo, sábado, a gente possa ter o time recuperado dessa viagem, estar confiante o time do Botafogo, porque foi um resultado importante que a gente conquistou, porque a gente tem tudo para seguir na liderança, e eu tenho confiança de que, passando por essa data FIFA, recuperando os nossos atletas, estou falando Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Segovinha, o Marçal, para poder dar uma avançada nessa recuperação da lesão no joelho, o próprio Tiquinho, a gente espera que esteja sábado em campo com a equipe do Botafogo, mas poder botar os caras de novo na ponta dos cascos vai ser realmente fundamental. E agora, a gente realmente concentrar a nossa atenção nessa partida, que não é uma decisão, mas tem um certo caráter decisivo, justamente porque vale a manutenção da ponta da tabela e ganhar uma gordurinha novamente, né? Na hora do almoço, eu vou estar aqui de volta, Fogão, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse próximo jogo. Fico com o convite para que você possa participar e, naturalmente, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixe, por gentileza, que é sempre muito importante. Se inscreva também aqui no Fala Fogão. Valeu! Um grande abraço e até a próxima! Vamos, 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 o Agapoto! Tudo que é mais tradicional!